Lote 90 Lote 90, senhores, é um Ford Monde, é um guia E eu tenho R$ 2,800 no guia R$ 3.000 Ford Monde, olha que maravilha E vou vender por R$ 3,200 R$ 3,200, carro de R$ 21.000 Alguém confirma R$ 3,200? É, não tem nenhum, é muito barato R$ 3,200 leva esse Monde É muito barato Ford Monde, R$ 3.200 Alguém tem interesse? Tabela R$ 21.000, mais R$ 200 já leva Ele é R$ 2.400, 4 Ano e modelo R$ 3,200, uma R$ 3,200 eu vendo agora Alguém confirma? Já tenho e vou vender, é muito barato E vou vender online R$ 3,200, uma e R$ 3,200, leva o Ford Monde Duas, é o guia, lembra do guia? É o guia 2.0 Duas e R$ 3,200 Vendido Vendido, obrigado Lote, lote 94 Uno vivace 2011, 12 Eu tenho 9.000 9.000 Levo condicional 9.000 9.000 Levo condicional Online Presencial Lote 94 Uma 9.000 Levo condicional Duas Alguém confirma 9.000 Vou deixar em aberto então 9.000 é condicional 9.000 9.000 É condicional Online 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 Uma E 9.000 É condicional Duas E 9.000 Condicional Obrigado Vamos em frente Lote 96 É um Peugeot Passion 2.011 Manual do proprietário Já tenho 6.400 Vou levar condicional online 6.400 400 É condicional E 600 600 600 É condicional Uma E 600 É condicional Duas E 6 800 800 800 800 800 Onde foi? Aqui na frente E 800 É condicional Uma E 800 É condicional Duas Parou E 6 E 800 Condicional Com o senhor Só aguardar Obrigado Lote 102 103 104 É do Banco Omni Lote 102 É uma Estradinha 2 É uma estradinha 2.500 6 IPVA 2024 Por conta do Comprador E eu já tenho 6.600 Para começar 6.600 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.888 Vou levar 7.000 Condicional 7.000 Já tenho É condicional Online Online 7.000 7.000 7.000 200 Vamos em frente 400 400 400 400 400 É condicional 7.000 E vou vender Está liberado É venda Vou vender Online Online 7.000 4.000 Liberou Vou vender 600 Online 800 É sua 7.000 8.000 8.000 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Online 8.000 Online 8.000 Uma 200 200 200 Aqui no corredor E vou vender Uma 8.200 Eu 400 400 400 400 Online E vou vender Uma 8.400 Vou vender Online 2.600 600 600 600 No corredor E vou vender No corredor Uma E 8.600 Eu vou vender Duas E 8 E 6 800 800 Online Online 800 Online E vou vender Uma 8.800 Eu vou vender 9.000 9.000 Arredondou Aqui no auditório 9.000 No corredor E vou vender Uma 9.000 9.200 E 200 Online 200 Online Vou vender Uma 9.200 É venda Online Duas 400 Voltou 400 Voltou Presencial E vou vender A estrada Uma 9.400 Vou vender A estrada Duas E 9.600 600 Entrou Online 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 Uma 600 Online Vou vender Duas Não mais E 9 E 6 100 800 800 800 Aqui no auditório 9.800 Vou vender A estradinha Uma 9.800 10 Online 10 Online 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 10.000 Tá tudo Online Vou vender Uma 10.000 Vou vender Online Duas E 10.000 Vendi Online Obrigado Lote 104 Olha que maravilha É um Ford De Fox 1.6 2007 8 Vou levar Condicional 8.000 Reais Alguém Confirma No Fiest No Fox 8.000 Condicional É muito Bom Preço Tabela 19 7.800 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Reais Alguém Confirma 19 A tabela 8.000 8.000 Condicional Alguém Confirma Não Há interesse Olha Eu vou deixar 7.000 Aí Se Condicional Menos Não adianta Já tenho 7 Vamos tentar 7.000 É condicional Uma 7.000 Duas E 7.000 Condicional Obrigado Vamos em frente Lote 153 É um Fox 2006 6 Animo Deiro Esse está com o documento pronto Ele é basiquinho Duas portinhas Pratinha 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 IPVA Pago 9.200 É a saída 9.200 Vamos lá 9.400 No Fox 9.400 Leva o carro Leva o documento IPVA Tudo pago Olha que belezinha Tá baratinho 9.200 400 Mais um pouquinho Já vou vender E 9.200 400 400 400 400 E vamos lá 9.400 No Fox Uma E vou vender Por 9.600 É venda Vou vender online Vou vender por 9 Tabela 17 9.600 Estou vendendo online Estou vendendo online 9.600 Uma E 9.600 Duas E 9.600 800 800 800 Aqui no auditório Voltou presencial Vamos lá 9.888 Vou vender Uma 9.888 Vou vender presencial Duas Online E 9.800 Vendido pro senhor Presencial Obrigado Continuando 178 É um C4 Palas 2.888 5? Não Faça isso Ah, vou levar Vou levar 5.000 Quem sabe 5 já tenho Já tenho 5.000 E vou condicionar 5.000 5.000 É condicional Uma 5.000 É condicional Duas E 5.000 Se liberar Tem que pegar Vamos ver se libera É difícil Condicional Obrigado 186 É o lote É um C4 Desculpem É um Citroën Picasso É um Picasso Documento pronto IPVA pago Vou deixar em aberto 6.000 Aí meu amigo Tabela 16 Pegar 6 Condicional Aí tá maravilhoso Alguém Confirma 6.000 Uma 6.000 Leva condicional Duas Obrigado Vou deixar em aberto 6.000 1.000 Lote Lote 213 É um golzinho 2010 11 No golzinho Chegou funcionando Direção Ar-condicionado Confirma 9.000 9.000 9.000 No golzinho Vou condicionar Online Online 9.000 Vou levar condicional Por 9.000 É condicional Online 1 E 200 200 200 Vamos lá 9.000 Vou levar condicional 1 9.000 Vou levar condicional Online 2 E 9.000 E 200 Condicional Condicional Obrigado Lote 79 Aí já vamos entrar No Banco Itaú Lote 79 É uma Toyota Etio Sedan Que beleza 2020 É ano e modelo Que maravilha E eu já tenho 45.000 De saída Manual do proprietário Chave e reserva Já tem online 42.000 Vou levar condicional Online Online 42.000 Olha que beleza 42.000 42.000 Vou condicionar Uma 42.000 Vou condicionar Online Duas E 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 Uma 42.500 Duas E 43 43.000 43.000 Olha que beleza 43.000 É 60.000 Reais A FIPE 60.000 E eu já tenho 43.000 43.000 Vai condicional 43.000 É uma beleza De carro É uma Toyota É uma Toyota Eteos 43.000 Vou condicionar Online Uma 43.000 Vou condicionar Online Duas E 500 E 500 E 500 Mais um pouquinho Já vende 43.000 44.000 44.000 44.000 Na Toyota Que beleza Carro de 60.000 Reais 44.000 44.000 É condicional 44.000 Uma 44.000 É condicional Duas Online E 45.000 E 500 Olha que beleza 44.500 Vou condicionar Toyota É uma Sedan 45.000 Arredondou 45.000 45.000 Arredondou Online É condicional Uma 45.000 É condicional Online Duas Online E 45.000 E 45.000 Condicional Está bem próximo Só aguardar A liberação Lote 80 Ao 101 Banco Itaú Olha só Esse carro Ele tem Danos estruturais 200 reais De despesa IPVA Pago Ele tem 15.000 Km rodados É um Siena 1.4 21 21 21 38 Já tenho E vou levar Condicional Online 38.000 38.000 É condicional Uma E 38 38.000 É condicional Online Duas Online E 30 E 8 E 200 E 200 Online Online 38.000 200 Online 38.000 Está tudo Online 38.000 400 400 Online Online 38.000 400 E 400 Está tudo Online Vamos lá 38.000 400 Está tudo Online Vou condicionar Uma 38.000 Vou condicionar Online Duas Online E 38.000 E 4 E 600 E 600 Online E 600 Olha que maravilha 38.000 E 800 38.000 Vou levar Condicional 38.000 Vou condicionar Uma 38.000 E 800 É venda Condicional Online Duas Online E 38.000 E 800 Condicional Online Obrigado Lote 87 É um C4 Olha que belezinha 7.300 Eu já tenho 7.300 Que beleza 7.500 IPVA Tudo pago 7.000 Leva condicional Alguém Confirma Aí ficou bom Já tenho 7.200 Vou levar Condicional 7.200 É condicional Online 7.200 Vamos lá E 7.200 200 200 200 200 Uma 7.200 É condicional 400 400 Online 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 Mais um pouquinho Já vende 7.400 Online Condicional É condicional Uma 7.400 É condicional Online Uma E condicional Duas E 7.400 Condicional Está praticamente liberado Tem que aguardar Vamos para o 93 É um Peugeot 2009 10 Já tem o quanto No Peugeozinho 10.300 Para começar 10.300 10.300 Vamos lá 10.500 10.500 10.500 No Peugeot Esse está preço excelente Carro de 27.000 10.500 Vamos lá 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 700 700 Online Vou vender Vou vender online 10.700 É venda Olha a oportunidade 10.700 Estou vendendo Peugeot Online Uma E 10.700 É venda Duas E 10 E 9 E 900 E 900 E 11 100 11.100 11.100 É venda 11.100 100 100 E vou vender online Uma 11.100 E vou vender online Duas E 11.100 E 100 Do 300 300 300 300 300 300 300 No Peugeot 11.300 300 E vou vender presencial Uma 11.300 300 Vou vender no auditório Duas E 11.300 E 300 Vendido Para o senhor 11.300 Vamos em frente Lote 116 É um Renegade É um Renegade Esporte Olha que beleza Ele é flex Direção Arvida E trava No Renegade Olha que beleza Foi Voltou E eu já tenho 61.000 Já tenho 500 Online No Renegade 61.500 Está tudo online E vou vender Vou vender online Vamos de 200 Incremento de 200 Agora 61.500 Para vender Vou fechar Vou vender online 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 61.500 E vou vender online Uma 61.500 É venda Online E 700 E 700 700 Está tudo online Vamos lá 61.700 Vou fechar E vou vender online Uma 61.700 Eu vou fechar E vou vender online Duas Online 61.900 62.100 62.100 Vou vender Aqui no meu auditório Na minha frente Uma 62.100 Duas 62.300 300.300 300.000 Online 300.000 500 62.500 Meio Meio Aqui no auditório E vou vender Presencial Uma 62.500 Vou vender Duas 60 700 62.700 700 Agora E vou vender online Uma 63.000 Arredonda 63.000 Arredondou Aqui no auditório E vou vender Uma 63.000 Vou vender Presencial Duas E 200 E 200 Agora E 200 Vamos lá 63.000 E 200 Vou vender online Uma 63.200 Vou vender Duas Online 63.400 400 400 Voltou no auditório E vou vender Uma 63.400 Eu vou vender Presentes E 600 E 600 E 600 E vou vender Uma 63.600 É venda online Duas 63.600 E 600 Vendido Vendido online Obrigado Lote 117 É um Creta Da Hyundai 1.6 Automático Carro Tem 55.000 55.000 Kilómetros Rodados IPVA Pago Manual Do Proprietário Olha Que maravilha E eu Já Tenho 75.000 Confirmado Online 75.000 75.000 Online Online 75.000 E vou vender Vou vender Online Vamos De 200 Agora Quem Paga Mais Leva 75.000 Vou vender Online Online 75.000 5.200 200 Vamos Lá É um Creta 75.000 200 200 Para vender Para vender Para fechar Online Online 75.000 200 200 200 200 Uma 75.000 400 400 400 Está tudo Online Vou vender Online Uma 75.000 400 400 600 600 600 600 600 600 600 Vou vender Online 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 Uma 75.000 600 Eu vou vender Online Uma 75.000 600 Eu vou vender Online Uma 75.000 600 Eu vou vender Online Duas 75.000 E 600 Vendido Vendido Online Obrigado Vamos em frente Olha que maravilha Ford Fusion Chegou Cadê o piloto É um Ford Fusion 14 14 15 Manual Do proprietário O IPVA Está pago Documentação Em andamento Eu já saio De 53.000 Reais Confirmado Daí pra frente E 500 Olha que beleza Carro De 80.000 Reais 53 53 E-mail Que maravilha 53 E-500 500 No Ford Food 53 E-mail 53 E-mail 53 E-mail Carro 79 E-mail E-mail É a tabela FIP 79 Desculpem 79 79 E-mail E-mail Está com 53 E-mail Olha que beleza 53 E-mail 500 500 500 Vamos lá 53 E-mail Meio 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 53 E-mail Uma E quatro E vou vender Vou vender Online Online Vamos de 200 54 mil É venda É venda É venda É venda 54 mil 54 mil 54 mil Estou vendendo No online Uma 54 mil Estou vendendo No online Duas E 200 E 200 200 Vamos em frente 400 54 400 Vamos lá E 400 400 Para fechar Para vender Uma E 400 Para fechar Para vender Duas E 54 mil E 400 Vendido Vendido Online Obrigado Lote 126 É um Polo 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 Manual do Proprietário IPVA Está pago E eu já tenho 40 mil No polinho 40 40 40 1.500 Olha que beleza Carro de 63 mil 40 1.500 E 500 Vamos lá 40 mil E 500 E vamos lá 40 mil E 500 41 online 41 mil Online 41 mil 41 mil Está tudo no online 41 41 E vou vender Vou vender E vamos de 200 Agora Quem paga mais Sempre leva 41 mil Já tenho no online 41 mil E 200 E 200 200 Agora 200 Vamos lá 41 e 200 200 Está tudo no online 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 E vou vender online Uma 41 e 400 E 400 400 Eu vou vender no online Uma 41 e 400 400 E vou vender no online Uma 41 e 400 Você é venda online Duas E 41 mil E 400 600 600 600 600 Online E vou vender no online Uma 41 e 600 Você é venda online Duas 41 mil E 6 800 41 e 8 8 8 8 Vamos adiante 41 e 8 8 Quem paga mais Leva 41 e 8 2 mil 42 arredondou 42 42 arredondou online Uma 42 mil Arredondou online Duas 42 mil E 200 E 200 200 online Vou vender 42 e 200 200 Uma 42 e 200 200 Duas 42 E 200 Vendido online Obrigado Ano em modelo 12 12 Olha que beleza Ano em modelo IPVA pago Renault Sandero 12 12 Ó A tabela é 26 Tô pegando 12 Menos da metade do preço É muito barato É só confirmar Já tenho confirmado 12 mil 12 mil Vou levar condicional Online 12 12 mil Uma 12 mil 12 mil É condicional Duas E 12 mil Condicional Condicional Online Obrigado Vamos em frente O meia-cinco É uma Meriva Max 910 Gasolina Alck GNV Com kit GNV O IPVA O IPVA O IPVA Tá pago Deixar 12 mil 12 Vamos tentar Não sei se Se passa 12 eu já tenho 12 mil 12 mil Já tenho na Meriva Max e vou condicionar 12 mil Uma 12 mil 12 mil É condicional 2 E 12 200 200 online Online 200 Entrou online 12 200 É condicional Uma 12 200 É condicional Duas 400 Aqui na frente 400 400 Presencial É condicional 12 400 Vou condicionar Meriva Uma 12 400 Vou condicionar Duas Online E 12 mil E 400 Condicional Vamos aguardar Obrigado Vamos em frente 181 Olha que beleza É um prisma 2 mil 7 7 No estado Que se encontra Documento pronto IPVA Pago 11 mil 200 Já tenho 11 200 Vamos lá 11 400 11 200 400 400 Vamos lá 11 400 200 400 É um prisma É um Max 2007 7 Que beleza Documento disponível Com direção Ar vidro E vou vender Por 11 1600 É só Confirmar Uma 11 600 É só Confirmar Online Presencial E vou vender Vou vender Online 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 11 600 E vou vender Online Uma 11 600 Eu vou vender Online Duas E 11 11 600 Vendido Online Obrigado